Trembala, pergunte, quem pergunta quer saber e o Liu E já está catalogando aqui as perguntas para o Trembala. Sérgio, quem pediu direito de resposta, Sérgio? Bom, o setor médico, o departamento médico do Ceará se magoou. Então, quando eu fiz críticas ao departamento médico do Ceará, eu disse que se eu tivesse poder de mando e perguntei se o diretor de futebol poderia interferir, mudava todo o departamento médico do Ceará. Aliás, eu não disse só ontem aqui não, já tinha dito lá nas frias do Sérgio que completou 52 anos no ar este ano. Mas é simples, porque o departamento médico do Ceará deu várias mancadas. Eu não estou colocando em xeque aqui o valor profissional do profissional médico, mas o cidadão, o profissional que atua no setor de futebol, no setor médico do Ceará, errou mais do que acertou. Vários são os exemplos. Agora, mais recente, esse do Luiz Otávio, ele jogou o ano todinho, todinho tomando remédio, fazendo um tratamento convencional, quando agora o caso é de cirurgia. Eu não estou me recordando no fato de que o departamento médico do Ceará falou que o jogador iria voltar, iria ser necessário fazer uma cirurgia e não fez. E vários outros, como as condições dadas para o jogador ser contratado e o jogador cheirou bichado. Matheus Peixoto é um exemplo desse, me vem agora à mente. Então é esse o meu questionamento. Pediu direito de resposta. Pediu para se contrapor aqui. A solicitação veio através do diretor de comunicação do Ceará, o Israel, que eu já repassei, o Israel, para o Vitor Barros, o primo, que é produtor do projeto. Não tem problema nenhum, não. Será dado o espaço, não a cadeira elétrica toda, mas será dado o espaço para que alguém do departamento médico do Ceará venha se contrapor, o jogador venha, venha com afirmações com tretas. E não eu acho, é porque o jogador teve uma retraída. Não, eu quero que ele venha com um depoimento verdadeiro do porquê de tantas contusões no Ceará este ano. É uma das dúvidas. Passa adiante. E o Egóis me deixa pasmo.